O prefeito esteve aqui, ele tem falado, vai encerrar a nossa entrevista, algumas vezes que procurou no Rio de Janeiro, tem contado todo o apoio. O senhor é um dos grandes parnaidões que ajudam a parnaidão para que esteja. Como é que tem se dado esse apoio ao parnaidão, esse contato com o prefeito, apoiando as questões que o prefeito levou até o senhor? É, eu faço contatos que são necessários, por exemplo, o Ponteiro do Ponteiro do Ponteiro do Ponteiro, junto a outras unidades, mas eu nunca vi. Hoje, vendo ali as duas pontes, todo o Rio e o Maticaraçu, e vendo que todas essas coisas foram feitas. O dinheiro que eu obtinha para a Parnaíba, quando me apresentavam projetos, realmente, no tempo em que eu estava vivendo, nos homens anos, o que eu me pergunto é o seguinte, por que que o Piauí não recebe de todos os piaulianos um apoio maior na área diferente da área de governo, por que os líderes piauienses não se reúnem para que nós possamos ajudar mais o Piauí? Eu tenho o Fórum Nacional, onde eu sou presidente, ainda agora fiz um fórum com os presidenciários, lancei um plano nacional de desenvolvimento, e para isso eu constituí uma cúpula empresarial. É uma reunião de 50 grandes empresários, por que que não se faz algo semelhante? Eu sou presidente aqui no Piauí, por que as lideranças piauienses não se reúnem para pensar em ideias, para resolver os problemas do Piauí, para dar mais oportunidades ao Piauí, particularmente para a Parnaíba, para dar oportunidades aos pobres, em particular. Nós temos uma bancada piaulianos hoje, quase unânime, de apoio ao governo federal. Você acha que falta, de certa forma, empenho dessa bancada para carregar mais recursos para cá, mais apoio do governo federal, para as coisas do Piauí? Eu aproveito a oportunidade para fazer um apelo a essa bancada, para que ela tenha projetos que possam ser apoiados pelo governo federal, e para que ela leve também esses projetos, governo estadual, governo municipais, e para que haja uma sociedade ativa e moderna no Piauí. A gente vê a tradição de cidadania nos Estados Unidos, a mesma coisa deveria acontecer no Brasil e também deveria acontecer no Piauí, que é uma sociedade que se manifeste em favor do interesse público. Mas a grande questão é a falta de projetos, o senhor Pinho. Não, é apenas a falta de projetos, é principalmente a falta de iniciativa e de espírito. A falta de liderança e assumir o papel da liderança. O líder tem que liderar e liderar a sociedade. Quem deve estar no poder é a sociedade. O governo deve ouvir a sociedade quando faz alguma democracia. Quem deve estar no poder é a sociedade.